Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe vocês, eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero te ajudar a montar a sua biblioteca pentecostal. Muitas pessoas têm mandado mensagens por meio do WhatsApp, por meio do Instagram, através dos comentários aí dos nossos vídeos, pedindo dicas para poder montar a biblioteca pentecostal. Lembrando que a maioria dos nossos inscritos são de orientação pentecostal. Então, atendendo a muitos pedidos, hoje a gente vai estar dando essa dica para vocês. Quais são os materiais fundamentais para estar estudando dentro da visão pentecostal? Como montar a minha biblioteca pentecostal? Será que eu preciso de muitos materiais? Essas são as perguntas que talvez você está fazendo nesse momento. Então, nós aqui no canal João Paulo Fonseca vamos te auxiliar nesta montagem da sua biblioteca pentecostal. A gente vai estar passando indicações de livros, comentários bíblicos, teologias sistemáticas, talvez bíblia de estudo também, para estar te ajudando a montar a sua biblioteca para você, pentecostal, estudar dentro da sua linha teológica. Já que nós temos inúmeros materiais de estudo, de diversas editoras, e muitos materiais não seguem a linha pentecostal. Então, para poder centralizar dentro da visão que você segue, nós vamos estar dando essas dicas agora no vídeo de hoje, como montar a minha biblioteca pentecostal. Então, antes da gente ir para o vídeo, se você não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, arroba canal João Paulo Fonseca. Na descrição do vídeo vocês encontram não só os nossos canais parceiros, mas se você quiser estar ajudando o nosso canal, contribuindo com o nosso trabalho, tem todos os meios para você estar nos ajudando aí e abençoando o nosso trabalho. Mas vamos deixar de conversa. Eu vou lá para a mesa agora, vou mostrar para vocês os livros que nós indicamos para você estar montando a sua biblioteca pentecostal. Então, pessoal, estamos aqui juntos para poder mostrar um pouco dos materiais que nós recomendamos para o público pentecostal. Então, a gente vai estar mostrando aqui bíblias de estudo, bíblias, livros de uma forma geral, comentários bíblicos, os materiais que são intencionais para vocês estarem estudando e montando a biblioteca de vocês. Lembrando que eu também não vou passar muitos livros, mas vou mostrar muita coisa, materiais que eu considero úteis para vocês estarem estudando dentro da visão pentecostal. Tá bom? Alguns aqui não são tão de linha pentecostal, mas os assuntos são relevantes e a forma como eles abordam não vai bater de frente com o pensamento pentecostal. Bom, a primeira coisa que nós precisamos é de bíblias. Então, eu vou estar passando aqui nove bíblias que eu acho fundamentais para vocês estarem estudando. Geralmente, os pentecostais usam a tradução ao meio da revista incorrigida. Então, aqui eu tenho a bíblia com anotações do A.W. Tozer, que é uma publicação da CPAD. E essa bíblia, o interessante, que não é uma bíblia grande, não é grossa, é aquela bíblia para você levar para o culto. Ela tem uma letra tamanho médio, né? E ela tem alguns quadros, algumas janelas aqui, devocionais do Tozer, que são muito bacanas. Tem referências cruzadas, texto bíblico, verso embaixo de verso. É aquela bíblia para você levar para o culto. Ela tem concordância bíblica no final e ela tem a tradução ao meio da revista incorrigida. Então, é uma bíblia muito interessante para você levar para o culto, já que ela não é grande, não é tão pesada e também não é grossa. Uma publicação da CPAD. Todo pentecostal precisa ter a bíblia de estudo pentecostal. É uma bíblia que vai trabalhar toda a visão pentecostal e também ela vai te dar ensinamentos interessantes com relação ao texto bíblico. Porque além de quadros teológicos, doutrinários, ela possui notas de estudo muito bacana para estar te ajudando a entender o texto bíblico, introduções a cada livro. Ela também leva o texto ao meio da revista incorrigida. Então, é a bíblia de todo pentecostal. Todo pentecostal precisa ter essa bíblia. É uma publicação da CPAD, uma bíblia muito interessante. Algumas versões já vêm com a harpa cristã. No caso da minha, ela não tem, mas algumas versões possuem a harpa cristã. Ela também tem concordância bíblica, referências cruzadas. Então, é uma bíblia essencial para você entender todo o pensamento pentecostal dentro do texto bíblico e a visão pentecostal de diversos assuntos. É uma bíblia também arminiana, já que a maioria dos pentecostais seguem a linha arminiana. Então, a bíblia de estudo pentecostal é a segunda bíblia que eu indico. Você também pode comprá-la no tamanho grande, que tem a letra maior, a minha é tamanho média. Tem várias cores de capa. Então, é uma bíblia fundamental. Uma outra bíblia que eu sempre recomendo, principalmente para aqueles que estão exercendo cargos de liderança na igreja, seja um cargo de obreiro ou pastor, é a bíblia Obreiro Aprovado. Também da editora CPA dela. Leva o texto ao meio da revista e corrigida. E é uma bíblia que tem concordância, dicionário, e ela vem com artigos sobre liderança e um manual de cerimônias. Então, para o obreiro, principalmente o obreiro pentecostal, é uma bíblia muito útil. Esse manual de cerimônias é essencial, principalmente para aqueles que estão começando a pregar a palavra, nas igrejas pentecostais, que geralmente seguem um padrão parecido. Então, aqui, por exemplo, o manual de liturgia, onde tem aqui ensinamento sobre a celebração do casamento, da ceia, do batismo. Tem artigos ao longo do texto falando um pouquinho de liderança, igual esse aqui em Romanos 12. Formação teológica é mesmo necessária para a vida social e espiritual do obreiro? Então, é uma bíblia muito bacana. Ela tem a harpa cristã no final. Então, é uma publicação da CPAD. Eu sempre recomendo para o público pentecostal. Agora, eu quero mostrar três, quatro bíblias, que são bíblias, mas que trabalham de uma forma um pouco mais aprofundada. A bíblia palavra-chave, também da CPAD, é uma bíblia muito interessante porque ela tem um diferencial. Ela vai te ajudar e te instruir na questão das palavras no original. Quando você vai fazer a exegese do texto bíblico, é uma bíblia que vai te ajudar muito. Então, olha só. Ela tem aqui o dicionário de Strong, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, trazendo o significado das palavras no original. No final, a gente tem aqui um dicionário do hebraico, do grego. Ela tem algumas referências abaixo do texto. É uma bíblia que eu sempre recomendo, não só para o público pentecostal, mas para todos os cristãos, de uma forma geral, aqueles que estudam a palavra e querem conhecer um pouco do real significado das passagens, tanto no idioma hebraico, que é do Antigo Testamento, e o idioma grego do Novo Testamento. Então, olha só. Ela tem algumas referências cruzadas também. Ao final, você encontra o dicionário de Strong, o dicionário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do original. E ela tem notas também interessantes para estar te ajudando no entendimento e toda a mensagem que o texto bíblico nos traz. Então, Bíblia de Estudo, Palavra-Chave, ela é fundamental para você estar estudando a Palavra de Deus. A outra bíblia também muito bacana dentro da visão pentecostal é a Bíblia de Estudo Plenitude, da SBB. É uma bíblia que leva o texto ao meio da revista atualizada, mas vocês a encontram também na versão ao meio da revista incorrigida. Tem essas duas versões. A minha é na versão ao meio da atualizada. E ela tem notas de estudo que também te traz um entendimento bacana do texto. Ela tem algumas janelas aqui sobre dinâmica do reino, sobre cura divina, sobre vários assuntos. E o interessante é que essa bíblia vai ter também um quadro mostrando um pouquinho o significado do original, que é a Palavra-Chave. Então, a bíblia é muito bacana, introduções a cada livro. Gente, a bíblia pentecostal, eu esqueci de mostrar para vocês, ela tem também nas notas de estudo um sistema muito legal, deixa eu mostrar para vocês, que são os símbolos temáticos, que vão trabalhar temas específicos. na visão pentecostal. Por exemplo, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, a cura divina, fé que remove montanhas, o evangelismo pessoal, salvação, segunda vinda de Cristo, vitória sobre os demônios, poder que vence o mundo, louvou o Senhor, andar em obediência e santidade. Então, a bíblia é doutrinária. Já a bíblia é a palavra chá, a bíblia é a plenitude, que a gente está mostrando agora. É uma bíblia mais geral, porém, o interessante é que a cada introdução ao livro, aos livros, ela traz um pouquinho do Espírito Santo em ação em cada livro. Isso é muito interessante. Além dela ter também, ao final, alguns estudos. Então, a bíblia é muito interessante. Verdade em ação em cada livro. No final, a gente tem também uma concordância bíblica, a gente tem alguns auxílios aqui no final. Então, é uma bíblia que eu recomendo para o público pentecostal também. Bom, agora eu vou mostrar aqui mais duas bíblias que são bem específicas também, principalmente para o público pentecostal e o público arminiano também. A bíblia de estudo do discípulo é uma bíblia extremamente doutrinária que vai trabalhar não só a parte do discipulado, mas a instrução dentro da palavra. Ela leva o texto ao Almeida, revisada segundo os melhores textos, é uma publicação da editora geográfica e ela tem notas de estudo que vão esclarecer vários temas da bíblia de uma forma bem teológica. Então, olha só, ao final do texto bíblico você tem vários estudos, você tem estudos concernentes à história das doutrinas cristãs, tem aqui uma mini teologia sistemática também, tem aqui um estudo sobre discipulado para você estar dando o discipulado, instruindo as pessoas, fazendo discípulo e ela tem uma visão arminiana e continuista. Então, eu recomendo a bíblia de estudo do discípulo, na minha opinião, uma das grandes bíblias de estudo que nós temos, pelo fato dela se aprofundar muito na questão doutrinária. Lembrando que doutrinas não é simplesmente usos e costumes. Doutrina que eu falo são os assuntos relacionados à palavra de Deus, os assuntos teológicos. Então, bíblia de estudo do discípulo. Agora, a bíblia Deick é uma bíblia que eu também recomendo para o público pentecostal, mas é uma bíblia para quem já tem uma maturidade teológica maior. Por quê? Fiennes Deick foi um grande estudioso das escrituras e o interessante é que ele traz muitas notas de estudo, muitos estudos, e algumas coisas aqui são de cunho pessoal. Então, você precisa saber diferenciar aquilo que é ortodoxia e aquilo que é a opinião do autor. Então, você tem que saber diferenciar um pouco os estudos da bíblia Deick. Mas é uma bíblia muito boa dentro da visão pentecostal também. Ela leva o texto ao meio da corrigida clássica, três colunas de nota de estudo. Ela tem aqui, ao final de cada livro, estudos temáticos que são espetaculares. Então, é uma bíblia muito completa dentro da visão pentecostal também. Tem um dicionário bíblico e concordância no final. É uma bíblia muito completa. Então, se você, pentecostal, que já tem aí uma bagagem teológica, uma maturidade, para poder identificar aquilo que é sã doutrina, aquilo que é doutrina ortodoxa, aquilo que é opinião do autor, você pode ir na bíblia Deick, que ela tem mais coisas boas do que coisas que talvez não vão nos agregar. Então, bíblia Deick, editora Atos. Tem várias capas. É uma bíblia muito interessante. Eu vou mostrar agora duas bíblias específicas, que também vão te ajudar nos estudos. A primeira que eu quero mostrar é a bíblia cronológica e aplicação pessoal, que é uma bíblia que tem todo o texto bíblico em ordem cronológica, dividida em dez partes. Então, é uma bíblia para você estudar na sua casa. E ela tem notas bem devocionais para te ajudar a aplicar o texto na sua vida. Ela leva o texto ao meio da revista e corrigida. É uma das melhores bíblias de estudo que nós temos disponíveis no mercado. A CPAD publicou esse material. E a CPAD está de parabéns. Juntou. Ela fez uma junção da bíblia aplicação pessoal com essa visão em ordem cronológica. Uma bíblia toda ilustrada, com muitos temas, quadros, mapas, diagramas. É uma bíblia show de bola, que eu recomendo para vocês também. E a outra bíblia, que eu recomendo também para o público pentecostal, é o mais novo lançamento da BV Books, é a bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos. É uma bíblia que vai trabalhar escatologia e profecia dentro da visão pré-milenista, dispensacionalista. A maioria dos pentecostais seguem essa linha, que crê no arrebatamento antes da tribulação. Então, olha só, texto Kim James Fiel, 1611. Um texto com uma letra muito confortável. E ela vai trabalhar um sistema de referências aqui em cadeia muito interessante para você estudar o texto bíblico. Tem aqui uns versículos sombreados dentro dos temas que ela trabalha. Além dela ter também, ao longo do texto, deixa eu mostrar aqui para vocês, estudos sobre diversos assuntos relacionados à escatologia e à profecia. Então, ela tem concordância bíblica no final. Olha só, muitas informações sobre escatologia e à profecia, Bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos. Bom, agora eu vou estar dando aqui algumas dicas com relação a livros gerais. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é um livro bem fininho, Pentecostais ou Carismáticos, chamado Ao Verdadeiro Pentecostes. Esse livro, apesar de ser fininho, ele vai mostrar e te instruir, 64 páginas apenas, o que é a visão pentecostal, o que são os pentecostais e o que são os carismáticos. Então, um livro que você pode ler, estudar e também aprender um pouco sobre a visão que você segue. Bom, eu vou mostrar aqui agora três livros que também vão entrar nessa questão dos livros mais gerais, porém, são livros específicos para determinados assuntos. Por exemplo, muita gente me pergunta sobre a arqueologia bíblica. Então, olha só, esse livro da Thomas Nelson é o melhor que nós temos disponível com relação ao assunto arqueologia bíblica. que é um manual de arqueologia bíblica do Handel Price. Então, um livro que vai te instruir sobre toda a arqueologia bíblica desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, passando de Gênesis a Apocalipse. Então, olha só, um acabamento de primeira, um livro totalmente ilustrado para você aprender sobre escatologia bíblica, para você se aprofundar nesse universo da arqueologia, acho que eu falei escatologia, perdão, é arqueologia, da arqueologia bíblica com gravuras, imagens. Olha só, e aqui não tem achismo, aqui você vai encontrar Descobertas Arqueológicas, um livro muito atual. Um outro livro, também ainda nesse assunto, na parte, vamos dizer assim, nessa parte mais de cultura, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, editora Ragnos. É um livro que vai trazer o entendimento sobre a geografia em todas as terras onde nós tivemos aí o desenvolvimento bíblico. Então, um livro muito bacana, capa dura, mais de 500, deixa eu ver aqui, 500 páginas, né? 532 páginas de puro conteúdo, conteúdo instrutivo, conteúdo aprofundado, para você estar crescendo e desenvolvendo, tá bom? O outro livro que eu quero mostrar para vocês é um livro sobre o período interbíblico, 400 anos de silêncio profético. Então, muitas das vezes você lê a Bíblia e ali na Bíblia, com alguns estudos que você tem contato, você entende que de Malaquias até o Novo Testamento, a gente teve um período de tempo. E esse período de tempo foi essencial para que o Novo Testamento pudesse se desenvolver. não só a parte cultural, a parte política, mas também a parte religiosa. E esse livro vai te instruir com relação a isso, o que aconteceu nesses 400 anos entre Malaquias e o Novo Testamento. Então, um livro do Enéas Tonini, editora Ragnos, um material muito interessante. Bom, eu tenho notado também que o público pentecostal se interessa muito por escatologia. Então, esse livro aqui, todo pentecostal precisa ter. Não só os pentecostais, mas eu creio que todo mundo aí que gosta de escatologia. É a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, do Tim LaRaye. Esse livro vai trabalhar diversos temas da escatologia e ele vai te... Na verdade, é um livro que te traz muito conteúdo, muitas respostas sobre diversos temas e ele trabalha várias visões, mas ele, claro, defende a visão pré-milenista, dispensacionalista, mas aqui você vai ter um guia, uma enciclopédia sobre diversos assuntos da escatologia e também da profecia bíblica. É um livro que eu sempre recomendo. Esse livro aqui já me esclareceu vários assuntos concernentes à escatologia. E um outro livro também publicado pela CPAD, lembrando que a CPAD é a casa publicadora das igrejas Assembleia de Deus, é o Guia Profético para o Fim dos Tempos do Timothy Paul Jones. É um livro também todo ilustrado, um livro que vai desenvolver diversos assuntos da escatologia dentro da visão pré-milenista, dispensacionalista. Olha só, um livro ilustrado, um livro muito bonito, muito bem trabalhado, papel revista. Olha só, trazendo aqui eventos finais, toda a história da humanidade chegando aí à volta de Cristo. É um livro muito bom, muito bom mesmo. Bom, após mostrar bíblias de estudo, livros gerais, livros aqui com assuntos específicos, claro que nós precisamos estudar sobre doutrinas bíblicas. É essencial para desenvolvermos e amadurecermos na fé. Então, para você conhecer as doutrinas bíblicas na visão pentecostal, eu recomendo o livro Doutrinas Bíblicas e os Fundamentos da Fé Pentecostal do Stanley Orton e do William Menzies. Esse livro, ele traz os fundamentos da teologia pentecostal. Então, deixa eu mostrar o índice. A gente vai ter aqui, ele é dividido em verdades, são 16 verdades. Então, ele vai trabalhar a inspiração das escrituras, Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, a queda do homem, salvação, ordenanças da igreja. O Batismo no Espírito Santo, Evidência Física Inicial do Batismo do Espírito Santo, Santificação, Igreja e Sua Missão, Ministério, Cura Divina, Bendita Esperança, Milênio, Julgamento Final, Novos Céus e Nova Terra. Então, não é um livro exaustivo, mas esse livro vai te instruir sobre as doutrinas cristãs dentro da visão pentecostal. Tá bom? Um outro livro, todo pentecostal, ele precisa adquirir, não só os pentecostais das Assembleias de Deus, mas aqui nós temos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e a Declaração de Fé das Assembleias de Deus é uma... Ela é geral e serve também para todo pentecostal, porque as Assembleias de Deus é uma igreja modelo na visão pentecostal. Então, aqui nós temos todo o pensamento pentecostal sobre diversos assuntos relacionados à Bíblia e à doutrina cristã. Então, gente, é essencial para vocês conhecerem não só a visão das Assembleias de Deus, mas também a visão pentecostal e a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicação da CPAD. Então, quando você já estiver se aprofundando nos seus estudos, eu te recomendo dois livros também na visão pentecostal, na visão continuista, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Maia Pirma. Ele também é um livro doutrinário, é um livro que trabalha as matérias da teologia sistemática, mas ele vai trabalhar de uma forma muito clara. É um livro para quem está começando a estudar a teologia sistemática e ele tem a visão pentecostal dos diversos assuntos relacionados à teologia e à doutrina bíblica. E uma teologia introdutória para quem está começando, inclusive foi a primeira teologia que eu comprei, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, lançamento, uma publicação da CPAD. Então, é uma teologia sistemática básica. Ele vai trabalhar os temas da teologia sistemática, desde bibliologia até a escatologia dentro da visão pentecostal. Então, é um livro que traz muitas referências bíblicas nos seus estudos, então vai te auxiliar a entender a parte doutrinária da visão pentecostal. Bom, ainda dentro das sistemáticas, vamos partir agora para aquelas que são um pouco mais exaustivas. O Manual Prático de Teologia do Eduardo Johnny, uma publicação da editora Central Gospel, ele já é uma teologia sistemática um pouco mais, vamos dizer assim, intermediária. Saindo do básico e chegando ao intermediário. É um material que tem aí bastante conteúdo, trabalha os temas da teologia sistemática também, dentro da visão pentecostal. E o diferencial desse material é que ele tem uma letra muito confortável. Então quem tem problema de leitura, olha só, quem tem problema para a leitura, está enxergando bem, é o livro que eu indico. Ele vai trabalhar, ele não vai se aprofundar tanto, mas ele vai mostrar todos os pontos teológicos dentro da visão pentecostal. Então você que quer partir para algo mais sólido dentro da teologia pentecostal, o primeiro material que eu te recomendo é a Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, que é um material também que vai desenvolver os temas da Teologia Sistemática na visão pentecostal. São vários autores que trabalharam em cada capítulo. Então a gente tem aqui Antônio Gilberto, Claudio Honor Corrêa de Andrade, Elinaldo Renovato de Límeli, Elienay Cabral, Ezequiel Soares. É um livro muito bacana. É a Teologia Sistemática padrão do povo pentecostal. E outra teologia que é muito boa, já li ela praticamente toda, é a Teologia Sistemática Uma Perspectiva Pentecostal do Stanley Orton. Ela é ainda mais aprofundada que a Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Ela também desenvolve mais de 700 páginas de Teologia Sistemática na visão pentecostal. Ela reserva dois capítulos para falar sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a questão da visão pentecostal com relação aos dons do Espírito. Material muito bom. Depois que você já estiver ambientado com essas sistemáticas, nós vamos partir para aquelas que são ainda mais avançadas. Teologia Sistemática Uma Perspectiva Pentecostal J. Rodman Williams é um material de mais de 1.100 páginas. Gente, é um material muito rico. A forma como o Rodman Williams trabalha sua Teologia Sistemática é muito profunda, tem muito conteúdo, ele também usa várias passagens bíblicas, ele traz notas explicativas, é um material dentro da visão continuista pentecostal muito bom. Só que esse material é um material mais avançado. Por quê? Por exemplo, a escatologia dele não é uma escatologia que os pentecostais, a maioria dos pentecostais segue. Ele é amilenista, mas se você já tem uma maturidade teológica, você pode estudar tranquilamente, porque ele segue uma linha arminiana, ele crê na continuidade dos dons. Então, olha ali, dons do Espírito. É a Teologia Sistemática que eu sempre recomendo em custo-benefício, a mais aprofundada para o público pentecostal. E a outra que eu sempre recomendo e, na minha opinião, é a mais exaustiva é a Teologia Sistemática para Pentecostais quatro volumes de Walter Brunelli. Então, aqui ele vai trabalhar. Gente, esse material é muito completo. É o material mais exaustivo em termos de Teologia Sistemática na visão pentecostal. Porque ele traz, no volume 1, a história da teologia cristã, bibliologia, teontologia. No volume 2, Cristologia, Pneumatologia, Angeologia. Volume 3, Antropologia, Armateologia, Soterologia. Volume 4, Eclesiologia, Escatologia. E ele finaliza com a história do movimento pentecostal. Gente, é um material muito completo. Olha só a quantidade que nós temos aqui de páginas. É um material muito bem diagramado, muito bem desenvolvido. A abordagem do nosso Walter Brunelli é muito sólida, ele não faz rodeios, ele mostra a linha de pensamento também de outras teologias. Para quem é arminiano, para quem é pentecostal, é o melhor material, é a melhor teologia sistemática. A Central Gospel publicou esse material em quatro volumes. Gente, é muito conteúdo. Tá bom? Bom, agora eu quero falar um pouquinho a respeito de teologia bíblica. né? Então, eu vou estar indicando aqui quatro materiais para você que quer conhecer mais sobre a teologia bíblica da oração. Esse aqui é o melhor material. Tá dentro da visão pentecostal também. Uma publicação da CPAD. Gente, é um livro muito interessante. Vai trazer toda a abordagem bíblica sobre esse tema tão importante. Aliás, a oração é fundamental nas nossas vidas. Então, esse livro aqui também eu trago de indicação para vocês. Teologia bíblica pentecostal, uma publicação da editora Carisma. Todo pentecostal que está começando a estudar teologia bíblica e quer se aprofundar no assunto, aqui ele vai desenvolver de Gênesis a Apocalipse, trazendo momentos decisivos, não só da parte da redenção, da salvação, que é o grande tema dele aqui nesse livro, do autor, que é o Roger Stromster, mas ele vai também desenvolver o pensamento sobre o Espírito Santo em toda a Bíblia também dentro da visão pentecostal. Gente, é um material muito bacana, 310 páginas, publicação da editora Carisma. Dois materiais que não são tão assim de linha pentecostal, mas eu indico para vocês a teologia do Antigo Testamento do Eugene Miholl e a teologia do Novo Testamento do Howard Marshall, publicação da Shed e Vida Nova. São dois materiais que vão trabalhar a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento para você entender o desenvolvimento teológico de cada livro. Não são materiais de linguagem muito técnica, mas vai te dar sim uma noção enorme sobre todos os temas teológicos nos livros da Bíblia, seja do Antigo e do Novo Testamento. Os dois materiais têm cerca de 600 páginas, então são materiais muito bacanas para vocês estarem estudando. Bom, para você que quer se aprofundar também no tema de hermenêutica, pentecostal, gosta de estudar a Bíblia. Então esse livro aqui eu recomendo para você que nunca leu nada sobre exegésio, para você conhecer um pouco da exegésio bíblica, como interpretar os textos da forma correta, Entendes o que lês do Gordon Fee, que é um autor pentecostal, uma publicação da editora Vida Nova. Gente, esse livro é muito bacana, depois da leitura deste livro você nunca mais será o mesmo, você vai entender o que é uma interpretação correta das escrituras para não desenvolver falsas doutrinas, heresias e também para você não interpretar o texto da forma errada, texto bíblico. Então, Entendes o que lês é fundamental para a sua biblioteca pentecostal. É um livro de hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Ainda dentro dessa questão de interpretação bíblica, eu quero indicar para vocês essa coleção de homilética do Gil Tomorais, que vai trabalhar três livros com o tema Da Pesquisa ao Púlpito, Do Púlpito ao Ouvinte e Do Ouvinte à Prática. Isso aqui é a melhor e a mais completa coleção sobre homilética. O que é homilética? É a arte de preparar sermões. Então, o Gil Tomorais traz instruções nesses três livros que vêm nesse box, mas você pode comprar separado também, uma publicação da Editora Vida, para te auxiliar a montar um sermão, a preparar um sermão, a comunicar de uma forma correta a mensagem bíblica. Então, gente, não pode faltar esses livros aqui na biblioteca de vocês. Tem muita gente que deve estar até reclamando comigo, ah, João, mas é muito dinheiro para investir, por que você não dá dicas mais baratas? Gente, o barato muitas das vezes sai caro. Então, é necessário muitas das vezes a gente investir em excelentes materiais, porque são materiais que eu considero importantes para o seu desenvolvimento e amadurecimento teológico. Bom, eu quero estar passando para vocês, isso é importante também, a gente está falando, deixa eu tirar meu mouse aqui, você que quer estudar um pouco sobre o desenvolvimento teológico, por que nós pentecostais cremos na continuidade dos dons? Por que nós pentecostais somos arminianos? Talvez é a pergunta que você está fazendo aí. Lembrando, pessoal, eu não sou pentecostal, tá? A gente aí deve estar perguntando, mas é interessante a gente mostrar todas as linhas teológicas, né? Na semana passada a gente postou um vídeo sobre teologias sistemáticas reformadas, então a gente está apresentando um pouquinho de cada coisa, porque nós temos vários irmãos e irmãs pentecostais que gostam do nosso trabalho. Esses dois livros aqui, o primeiro livro, Teologia Histórica do Greg Ellison, ele vai trazer o desenvolvimento da doutrina cristã numa perspectiva de teologia sistemática, então ele vai dividir todo o livro como se fosse uma teologia sistemática, porém ele vai trabalhar como foi o desenvolvimento teológico de cada uma das matérias. Então, por exemplo, o Cânon das Escrituras, ele traz a Declaração de Fé, o Cânon da Igreja Primitiva, e aí ele vai desenvolvendo desde o tempo da Patrística até os dias atuais. Gente, é um livro muito bacana, todo mundo tem que ter esse material na sua biblioteca, se puder, claro, porque vai te fazer entender o porquê nós chegamos nessa linha de pensamento teológico pela qual nós cremos hoje. E o livro História da Igreja, aliás, História da Teologia Cristã, 2.000 Anos de Tradução e Reformas, ele vai ser um livro mais histórico, mas é um livro muito bacana, que vai desenvolver desde a Igreja Primitiva até os dias atuais, tudo aquilo que aconteceu com relação à teologia bíblica, para você entender o porquê você crê, por exemplo, que a volta de Jesus vai acontecer antes da tribulação. Então, esse livro aqui vai esclarecer o porquê de onde veio esse pensamento. Tá bom? Bom, eu vou estar mostrando aqui livros de alguns temas também específicos que eu creio que são fundamentais para a sua biblioteca. O livro História Eclesiástica, da CPAD, são os primeiros quatro séculos da Igreja Cristã, Eusébio de Cesareia, ele trouxe esse entendimento aqui, você vai conhecer tudo aquilo que aconteceu ali no período dos pais da Igreja. É um livro que vai te trazer muita maturidade para compreender alguns assuntos bíblicos. Esse livro, Aconselhamento Cristão, século XXI, é um livro mais para a parte de aconselhamento. Gente, o Gary Collins, ele trouxe todos os assuntos que pastores, líderes, de uma forma geral, lidam nas igrejas com relação a comportamento das pessoas. Então, por exemplo, sexo no casamento, homossexualismo, questões de família, são mais de 600 páginas para estar te instruindo nessa parte do aconselhamento cristão e também para trazer instrução para a sua vida. É uma publicação da editora Vida Nova. E o último livro nessa parte ainda, esse livro aqui, uma introdução ao Antigo Testamento, vai trabalhar de uma forma introdutória cada livro, trazendo um estudo muito interessante de todos os livros do Antigo Testamento. Então, a publicação da CPAD vai trabalhar dentro da visão pentecostal também. Na minha opinião, uma das melhores obras introdutórias do Antigo Testamento para estar te auxiliando nos estudos. Bom, agora, para a gente encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre dicionários bíblicos e comentários bíblicos. Dois dicionários eu recomendo para vocês. Os dois são publicações da CPAD, Dicionário e Clif, que é um dicionário mais geral, aquele dicionário geralzão, que trabalha significado de palavras ou trazendo um estudo completo dessas palavras relacionadas à Bíblia. Como, por exemplo, nomes de pessoas, lugares, livros da Bíblia também, nomes de, sei lá, deuses lá, falsos deuses, e outros temas muito interessantes. Então, um dicionário muito completo, são mais de duas mil páginas, deixa eu ver aqui, acho que ele tem mais de duas mil páginas. E ele não traz só o significado, ele traz um estudo completo sobre todos os assuntos. Por exemplo, aqui a gente tem um estudo sobre cerâmica na Bíblia, a gente tem um estudo sobre a mão, o que está falando ali na Bíblia sobre mão, tem gravuras, é um dicionário muito completo, um dicionário geral. Então, esse dicionário aqui te dá muito conteúdo para você estar se aprofundando. O outro dicionário, já é um dicionário um pouco mais voltado para a parte exegética, é o dicionário Vine ou Vini, ele vai trazer o significado exegético, expositivo das palavras do Antigo e Novo Testamento. Então, por exemplo, você quer, você está lendo a Bíblia e você lê a palavra circuncidar. E aí ele vai trazer qual é a palavra no hebraico e vai trazer um estudo completo baseado no original trazendo referências bíblicas também. Então, é um dicionário muito interessante para você estar estudando. Bom, comentários bíblicos. Quais são os comentários bíblicos que eu recomendo para vocês? Bom, para o público pentecostal eu também recomendo o comentário histórico cultural da Bíblia Antigo e Novo Testamento Edições Vida Nova. É o comentário específico para você entender a parte histórica e cultural da Bíblia. É um material que eu indico também para o público pentecostal. Gente, não há material melhor disponível no nosso mercado que trabalha especificamente o lado histórico e cultural da Bíblia. E o comentário padrão que na minha opinião é o comentário que eu mais uso. Esse comentário é show de bola. Deixa eu pegar ele aqui. Os 10 volumes do comentário Bica da CPAD. Eu tenho aqui os 5 volumes do Novo Testamento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o do antigo também para estar mostrando para vocês. e aqui a gente tem os 5 do Antigo Testamento. Dentro da visão arminiana, uma teologia muito boa, um comentário que é um pouquinho exegético, é um pouquinho expositivo, é um pouquinho homilético, é um pouquinho de cada coisa, mas é um comentário muito eficaz, traz o que você precisa saber sobre as passagens bíblicas. Tá bom? Então é um comentário que eu sempre indico até mesmo para o público pentecostal. Dois comentários também são muito bons para o público pentecostal, não tenho eles, que é o comentário Aplicação Pessoal da CPAD e o comentário Bíblico Pentecostal também da CPAD. São dois comentários excelentes. Mas, para recomendar para vocês, para vocês terem uma base muito sólida dentro da visão pentecostal, dentro da visão arminiana, o Bica e o histórico cultural vai te entregar bem. quase que eu derrubo aqui o suporte. Tem uma linha de comentários também da CPAD que são muito bons. São os comentários do Maepirman também. São comentários muito bacanas que vão estar te ajudando nos seus estudos. Para a gente encerrar, pessoal, eu quero mostrar mais uma bíblia e dois materiais que eu tinha esquecido, mas eles estavam aqui. Bom, um material também que é específico, na verdade é uma bíblia de estudo e eu não mostrei nada nessa área, mas a bíblia de estudo apologética com apócrifos é um material que vai te ajudar na parte da apologética para você defender sua fé, para você através de uma doutrina sadia, de uma teologia correta, biblicamente falando você vai defender sua fé. Então aqui você tem o texto bíblico, você tem ao longo do texto notas de estudo que explicam e também combatem heresias, religiões falsas, seitas que se fundamentaram no texto bíblico. Então é um material muito interessante, no final você tem além disso você vai ter também os apócrifos, os livros apócrifos para você estar entendendo porque eles não são canônicos ou porque eles não são considerados canônicos, porque eles não estão nas nossas bíblias. Você tem estudos aqui falando um pouquinho a respeito de seitas, religiões, tem aqui como identificar uma seita, é uma bíblia muito completa, ela leva o texto ao meio da revista e corrigida, então uma bíblia muito interessante, olha só, ela vai trabalhar dentro da apologética, uma bíblia publicada pelo IPC. E por último, eu vou indicar para vocês também dois manuais bíblicos, o manual bíblico é um material geral que trabalha livro por livro e te dá explicações não só da parte teológica mas também geográfica, ele traz estudos muito interessantes e o que eu sempre recomendo é o manual bíblico Anger da edição Vida Nova um material bem robusto e esse manual bíblico olha só o sumário ele vai trazer todos os livros explicações dos livros então ele vai desenvolver vários temas e no final ele vai trabalhar estudos relacionados à história da igreja às religiões do mundo ele vai trabalhar também como a bíblia chegou até nós então é um manual bíblico de estudo e quando ele vai analisar cada livro por exemplo aqui em Ezequiel ele trabalha temas a teologia é uma parte introdutória a cada livro então olha só ele vai desenvolvendo tem imagens gravuras então aqui ele vai trabalhando temas ele vai indo capítulo por capítulo ou partes do capítulo desenvolvendo parte histórica contexto histórico cultural teológico então gente é um material muito bom é um manual bíblico Anger olha só ilustrado ele foca muito na parte arqueológica também e o segundo manual bíblico que eu recomendo é o manual bíblico Halley da editora vida ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma mas aí ele foca um pouco mais na parte bíblica mas ele também tem ilustrações quadros é simplesmente uma mini enciclopédia bíblica tá bom é um material que já está há muito tempo no mercado então ele vai trabalhando de forma introdutória livro por livro vamos lá no índice aí eu mostro para vocês mais ou menos como ele trabalha então aqui ele trabalha primeiro um desenvolvimento geral da bíblia depois antigo testamento novo testamento e ele vai trabalhando também um pouco da parte geográfica é um material muito bom tem mapas olha só quadros explicativos é um material bem robusto também mais de 800 páginas bom então são esses os materiais que eu indico para você estar montando a sua biblioteca pentecostal claro que a gente poderia indicar outras obras também mas é o que a gente tem aqui na nossa biblioteca eu foquei em mostrar mais o que a gente tem aqui para estar indicando para vocês aqui do nosso canal Deus abençoe e até um próximo vídeo se Deus assim permitir tchau tchau tchau